Olá pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. No vídeo de hoje vamos falar sobre espondilose lombar, uma condição que afeta a parte inferior da coluna. Se você quer saber mais sobre os sintomas, causas e tratamentos dessa condição, fique com a gente até o final. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Vamos começar? O que é espondilose lombar? A espondilose lombar é um termo que se refere ao desgaste das vértebras, discos e ligamentos da coluna lombar. Essa condição degenerativa é comum com o envelhecimento e pode causar dor e rigidez na região lombar. Causas da espondilose lombar As causas mais comuns incluem envelhecimento natural, que leva ao desgaste dos discos e articulações da coluna lombar, lesões ou traumas repetitivos na região lombar, fatores genéticos, doenças inflamatórias como artrite reumatoide, estresse mecânico devido a posturas inadequadas ou movimentos repetitivos, sintomas da espondilose lombar. Os sintomas podem variar, mas os mais comuns são dor e rigidez na região lombar, dor que pode irradiar para as nádegas e pernas, dormência e formigamento nas pernas e pés, fraqueza muscular nas pernas, dificuldade em realizar atividades diárias devido à dor. Diagnóstico. O diagnóstico é geralmente feito através de exame físico detalhado, histórico clínico do paciente, exames de imagem como radiografia, ressonância magnética, RM ou tomografia computadorizada, TC, testes neurológicos para avaliar a função dos nervos. Tratamento. O tratamento da espondilose lombar pode incluir medicamentos para aliviar a dor e a inflamação, como analgésicos e anti-inflamatórios. Fisioterapia para fortalecer os músculos da coluna e melhorar a mobilidade. Terapias complementares como acupuntura e massagem. Uso de cintas lombares em casos de dor intensa. Cirurgia, em casos graves onde há compressão significativa dos nervos ou da medula espinhal. Dicas de prevenção. Para prevenir a espondilose lombar, considere manter uma boa postura ao sentar, andar e dormir. Evitar movimentos repetitivos da coluna lombar. Fazer exercícios de alongamento e fortalecimento regularmente. Usar equipamentos ergonômicos no trabalho e em casa. Evitar carregar peso excessivo e levantar objetos corretamente. Espero que este vídeo sobre espondilose lombar tenha sido útil para vocês. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Deixe seu comentário se tiver dúvidas ou quiser compartilhar sua experiência. E se você deseja fazer parte do nosso grupo de apoio, comente sim, aqui embaixo que entraremos em contato. Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.